primeiras impressões a bordo do nissan juki mk1 versão 1.5 ok não sei vos dizer ainda se este carro tem tração as quatro rodas eu preciso ver lá atrás são mesmo as primeiras impressões a bordo deste carro ok pronto banco tudo para baixo não ainda pode ir mais deixa me baixar mais vou tentar encontrar um lugar melhor para sentar pronto banco totalmente para baixo a visão é esta que vocês têm aí na cabeça essa câmera está muito próximo dos meus olhos então eu sentado nesta posição um metro e oitenta e cinco mais ou menos eu sinto-me assim desta forma neste carro ok pronto a perna esquerda vai muito bem esticada à direita nem tanto o que é que eu testava para dizer que ele saiu para lá ok o volante é bem pequeno temos aqui o quadro de instrumentos muito bem visível mesmo consigo ver pronto a posição de guia para mim tá excelente não sei quem vai sentado ali atrás só podemos verificar num teste parado já como é que fica a pessoa sentada atrás de mim porque pronto é um carro do segmento B ok é um B SUV ele praticamente é o SUV do mar ok é o menor SUV que existia na nissan antes de aparecer o magnique o magnique é aquele SUV que é feito em cima do quid que tem lá também é Renault ok mas esse carro é dos anos 2022 2023 então antes disto este era o menor SUV que podíamos comprar dentro da gama nissan ok então apesar de estar baseado num carro do segmento B uma primeira impressão que eu tenho aqui pronto temos muito espaço não vamos comparar espaço com carros de outros segmentos superiores mas vamos comparar vamos analisar isto que estamos a ver aqui ok o metro e oitenta e cinco eu vou muito bem sentado aqui o passageiro ali acredito que também mas vamos ver lá atrás estamos aqui andando no sítio onde tem um asfalto assim com algumas ondulações é um SUV ok então tem uma suspensão mais trabalhada então passar por essas coisas para ele é como se tivesse uma passar por nada mas o isolamento acústico é excelente não temos ainda barulhos parasitas aqui dentro então é um carro muito bem construído ao meu ver temos um computador de bordo ali no centro então já nos fala algumas informações como autonomia consumo instantâneo consumo médio e quatro instrumentos muito grande então tá exatamente para lermos o que que está a acontecer em tempo real velocidade rotações do motor falando em rotações do motor temos aqui uma caixa CVT que é que este é o mesmo motor do tida do note companhia ok próximo de 110 cavalos para 150 Nm de torque ok aqui já recalibrado porque este carro é mais pesado do que o note do que o tida então a entrega de potência e torque é diferente aqui neste caso ele é um pouco mais pesado do que os seus outros irmãos ok de mecânica tanto a transmissão tanto o motor é compartilhado com outros carros uma coisa muito de louvar que eu percebo aqui ainda temos válvulas termostáticas estamos ali a 90 graus isso é muito bom é uma prática que está acontecendo demais em moçambique as pessoas retiram as válvulas termostáticas mas os carros precisam das válvulas termostáticas para poderem funcionar de forma vamos deixar esse carro entrar só que ele não está preocupado de andar para este lado é o Mazda Diesel temos que trazer esse carro para Canaro temos que trazer esse carro aqui para o Canaro e vermos no que que vai estar aqui neste ambiente urbano com esses anda e para ok não consegue ainda me falar de 11 km ao litro pronto só acredito que seja um consumo bom só que é preciso aferir já na bomba isto se a informação que está ali está muito próxima da realidade ou é muito otimista ok geralmente o computador de porto na cidade ele nos informa que o carro está fazendo bons consumos e o na estrada acontece o inverso na estrada aquele informa quando calculamos via tanque conseguimos um consumo melhor do que aquele que ele está ali a informar ok mas não há muitos relatos dos donos deste carro de muitos problemas crônicos por ser um HR 15 estamos ao mesmo motor do motor do tido então algumas particularidades temos que levar em conta quando tratamos do HR 15 a transmissão também temos algumas particularidades temos alguns cuidados que são indispensáveis para este powertrain funcionar bem funcionar sem muitos problemas espelhos como vocês conseguem ver são dois espelhos espelhos enormes 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 mesmo visibilidade para frente mal dá para ver o capó porque ele é muito inclinado ali à frente conseguimos ver estas duas esses dois faróis aqui com as luzes de posição esses aí só não tem mais nada o resto é abismo na minha posição preferida de sentar aqui é mais para baixo ok mesmo assim eu consigo ter pouca visibilidade temos espelho retrovisor aqui nesta posição que consegue nos informar em formar boas coisas só que por causa do formato desta cabine né ele é um crossover cupê a coluna a última coluna lá atrás acaba ficando um ponto cego então não dá para ver muita coisa em manobras para trás então fazer retaguarda pode ser um pouco complicado mas com o auxílio de uma câmera de ré já dá para vergonha já dá para vergonha já dá para vergonha já dá para nos virarmos um bocadinho um bocadinho então o design acabou fazendo com que a praticidade fosse comprometida mas nós ainda vamos fazer aqui um teste estático deste carro para podemos ver mesmo todas essas coisas que estou aqui a vos passar ainda como primeiras impressões estamos juntos família aquele abraço abraço e